Para mim, Chica, déficit de chuva está com o quê? Mais de 100 milímetros, não é? 100 milímetros. O que é normal numa chuva assim normal? 20 milímetros, deixa eu ver? 20 é muito ou é pouco, Chica? Pouco. Então, assim, uns 30. Ah, mas então 100 milímetros também, duas chuvou na boa, já mata a parada. Déficit de 100 milímetros, duas chuvas, boa, mas chuva de verdade já matou. Mas não vai encher os reservatórios não, viu? Não, reservatório demora para encher. Não enche. E se encher também duvido que os caras vão mudar na hora que encher. Vai dar mais uma judiadinha lá na conta de luz, né? Vamos ver a matéria? Tá bom, vou parar de falar. Roda a matéria aí, vamos ver. Está quente e muito seco. Não parece, mas ainda é inverno. A temperatura tem passado fácil dos 30 graus, enquanto a umidade do ar tem chegado na casa dos 20%, muito abaixo do ideal, que é 60. Reflexo da falta de chuva e que se arrasta há vários meses. De janeiro a agosto, foram 793 milímetros, 200 a menos do que a média para o período. O inverno é um período que menos chove. Porém, neste período, nós estamos com um bloqueio atmosférico, trazendo-se em calor e umidade do centro-oeste do país. Então, que as temperaturas se elevam e nós chegamos com esse veranico que nós temos acompanhado nesses últimos dias, né? O inverno, que já é tradicionalmente uma estação mais seca, este ano foi ainda pior. Em agosto, foram apenas 17 milímetros, eram esperados 54. A expectativa é que a chegada da primavera, no próximo dia 22, possa melhorar essa situação. E a boa notícia é que já tem previsão de chuva esta semana e numa quantidade considerável. Tem uma frente fria que está se organizando no sul do Brasil e quinta-feira ela chega aqui no nosso estado. Espera-se sim que seja em torno de uns 30 milímetros, é o que os modelos estão nos mostrando. O maior volume na quinta, depois vai diminuindo gradualmente. Longe de resolver o problema da seca e da crise hídrica que afeta o país inteiro. Mesmo com uma frequência maior de chuvas na primavera e no verão, não deve ser suficiente para recuperar o que ficou para trás. Pior, Laninha deve mexer com o tempo nos próximos meses. As chuvas já começam a normalizar, mas a partir da segunda quinzena, né? Não será agora, agora só para dar uma refrescada, mas a partir da segunda quinzena do mês, agora de setembro, a chuva já torna-se com maior frequência. Este déficit a gente ainda vai se manter por mais um longo período. Nós precisamos de um sistema mais forte, regular, para que possa suprir as necessidades dos nossos rios, mananciais e até a qualidade do ar para a nossa respiração. Obrigado. Obrigado.